Inglês Intermediário, videoaula 20. Olá! O assunto de hoje é... Main Verbs in English. Os principais verbos em inglês. Attention! Então, hoje aqui na nossa aula apresentaremos para vocês os principais verbos do inglês da seguinte forma. Na primeira camada, a primeira palavra, você irá ver o infinitivo ou a sua base form. No caso, o verbo se, que geralmente termina em R em português. Exemplo, ser, estar, vir ou comer. Logo após a vírgula, temos então o passado, que é o simple past. É o passado na sua forma simples, sempre afirmando. Exemplo, eu fui, eu estive, eu comi, eu bebi. E na terceira parte, ali então, logo após a vírgula, temos o past participle, que nada mais é que o particípio passado. Que é o passado que sugere uma ação ou uma dúvida. Exemplo, poderia ter sido, poderia ter estado, poderia ter vivido, poderia ter comido. Vamos aos exemplos. Examples. Temos aqui, então, o verbo to begin. Temos ali, então, na primeira parte, begin, que como eu falei, está no infinitivo. É o verbo em si, então. No caso, iniciar ou começar. Temos began, que no caso também é o passado simples. No caso, é o passado na sua forma simples, sempre afirmando. Então, se eu tenho began, eu tenho iniciou ou começou. E eu tenho ali na terceira linha, logo após a vírgula, began. No caso, é o passado que sugere uma ação ou uma dúvida. Pensando dessa forma, eu teria, então, os seguintes exemplos. Are you ready to begin? Are you ready to begin? Você está pronto para começar? Começar, então, aqui, começar está no infinitivo. No caso, ele é o verbo em si. Então, aqui, no caso, começar ou iniciar. Eu poderia ter também, I began taking it yesterday. I began taking it yesterday. Eu comecei a tomar isto ontem. No caso, ela poderia, então, estar falando de um remédio que ela começou a tomar ontem, que ela começou a ingerir ontem. Nesse caso, eu estou usando began, que nada mais é que o passado simples, na sua forma simples, sempre afirmando. Se eu estou afirmando, então, eu comecei. I began taking it yesterday. Eu comecei a tomar isto ontem. Poderia ter também, I have not yet begun to fight. I have not yet begun to fight. Eu ainda não comecei a lutar. Então, aqui, eu estou no past principle, que nada mais é que um passado que sugere uma ação ou uma dúvida. Ou que, no caso, não começou. I have not yet begun to fight. Eu ainda não comecei a lutar. Vamos começar, então. Sempre lembrando que, ali, começando, então, com o infinitivo, aqui no caso, be, logo depois da vírgula passado simples, aqui com was e were, e na terceira parte, ali, depois da vírgula, past principle, ou particípio passado. Be, was, were, been. Be, was, were, been. Ser ou estar. Become, became, become. Become, became, become. Tornar-se. Begin, began, began. Begin, began, began. Começar, iniciar. Bite, beat, beaten. Bite, beat, beaten. Morder, picar. Bring, brought, brought. Bring, brought, brought. Trazer. Break, broke, broken. Break, broke, broken. Quebrar. Buy, bought, bought. Buy, bought, bought. Comprar. Build, built, built. Build, built, built. Construir. Burn, burnt, burnt. Burn, burnt, burnt. Isso mais usual na Inglaterra. E burn, burned, burned, burn. Burn, burned, burned. Também queimar, só que mais usual nos Estados Unidos. Come, came, come. Come, came, come. Vir, chegar. Choose, chose, chosen. Choose, chose, chosen. Escolher. Cut, cut, cut. Cut, cut, cut. Curtar. Do, did, done. Do, did, done. Fazer. Executar. Beber, embriagar-se. Beber, embriagar-se. Drive, drove, driven. Drive, drove, driven. Dirigir, guiar. Eat, 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 eaten. Eat, eat, eaten. Come, here. Fly, flew, flown. Fly, flew, flown. Voar. Feed, fed, fed. Feed, fed, fed. Alimentar-se. Suprir. Fight. Fought, fought. Fight. Fought, fought. Lutar. Forget, forgot. Forgotten. Forget, forgot. Forgotten. Esquecer-se. Freeze. Freeze, froze, frozen. Freeze, froze, frozen. Congelar. Congelar. Gelar. Get, got. Got. Get, got. Got. Isso mais ouviu na Inglaterra. E get, got, gotten mais usado nos Estados Unidos. Ganhar, obter, conseguir. Give. Gave, given. Give. Gave, given. Dar. Conceder. Go. Went, gone. Go. Went, gone. Ir. Grow, brew, chrome. Grow, brew, chrome. Crescer. Have. Had, had. Have. Had, had. Ter, possuir. Hear, heard, heard. Hear, heard, heard. Ouvir. Hit, hit, hit. Bater. Hold, held, held. Hold, hold, held, held. Manter, segurar. Hurt, hurt, hurt. Machucar, ferir, magoar. Keep, kept, kept. Keep, kept, kept. Permanecer, ficar, guardar. Know, mill, known. Know, mill, known. Saber, conhecer. Lead, lead, let. Lead, lead, let. Liderar, conduzir. Learn, learned, learned. Isso mais usado na Inglaterra. E learn, learned, learned. Mais usado nos Estados Unidos. Aprender. Permitir, deixar, permitindo. Leave, left, left. Leave, left, left. Sair de, deixar, abandonar. Lose, last, last. Lose, last, last. Perder, se perder. Make, made, made. Make, made, made. Fabricar, produzir, fazer. Meet, met, met. Meet, met, met. Encontrar-se, conhecer. Pay, paid, paid. Pay, paid, paid. Pagar. Put, put, put. Colocar, por. Quit, quit, quit. Largar, abandonar. Read, read, read. Read, read, read. Então, como você pode perceber aqui, o read, quando ele muda para o passado ou para o particípio passado, ele muda a sua pronúncia. Mesmo sendo escrito da mesma forma, a pronúncia é diferente. Se pronuncia read e não read como no infinitivo. Então, temos read, read e read. Ler. Run, ran, ran. Run, ran, ran. Run, correr. Say, sad, sad. Say, sad, sad. Dizer. See, saw, seen. Se, saw, seen. Ver. Sell, sold, sold. Sell, sold, sold. Vender. Send, sent, sent. Send, sent, sent. Enviar, remeter. Enviar, remeter. Shake, shook, shaken. Shake, shook, shaken. Sacudir, agitar. Shine, shone, shined. Shine, shone, shined. Brilhar. Shoot, shot, shot. Atirar, fuzilar. Sing, sang, sang. Sing, sang, sang. Cantar. Sit, set, set. Sit, set, set. Sentar-se. Sleep, slept, slept. Sleep, slept, slept. Dormir. Speak, spoke, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Falar. Take, took, taken. Take, took, taken. Tomar, pegar. Teach, taught, taught. Teach, taught, taught. Ensinar. Tell, told, told. Tell, told, told. Dizer, contar um fato sobre. Think, thought. Thought, thought. Think, thought, thought. Pensar, ter opinião sobre. Understand, understood. Understood, understood. Understand, understood. Understood. Entender, compreender. Wake, woke, woken. Wake, woke, woken. Acordar, despertar. Win, won, won. Win, won, won. Vencer, ganhar. E, finalmente, write, wrote, written. Write, wrote, written. Escrever. Então, apresentamos aí hoje para vocês os principais verbos em inglês. Esperamos que você tenha gostado, que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, faça sua pergunta aqui nos comentários. E nos vemos na nossa próxima videoaula com o uso do ED em inglês. Bons estudos e até lá. Bons estudos e até lá. Obrigado.